A Polícia Civil do Ceará prendeu um homem de 35 anos, suspeito de armazenar e compartilhar imagens de cunho sexual de crianças em Juazeiro do Norte. Conforme a apuração da Polícia Civil, o homem estava sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte por armazenar conteúdo ilícito, envolvendo crianças e adolescentes. De posse de informações necessárias, policiais civis cumpriram uma data de busca e apreensão no imóvel do suspeito. Na casa, os policiais encontraram uma câmera fotográfica, notebook, aparelhos celulares e HDs externos com arquivos contendo conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Conforme a apuração, o suspeito estaria compartilhando material. Diante disso, ele foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher da Cidade do Crato. Na unidade policial, ele foi autuado no artigo 241 do ECA, por apresentar, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens de pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. O crime tem pena de reclusão de dois a seis anos e multa. Reginaldo Silva, para o blog do Gesso.